A desenvoltura do Renan, que hoje tem 8 anos, mas desde os 5 tem um gingado pra lá de especial. Solta aí. Menino todo, ó, todo no gingado. E eu convidei o Renan pra mostrar essa malemolência ao vivo pra gente. Oi, Renan, bem-vindo. Tudo bom? Olha, ele fala no microfone coisas que nem todo mundo consegue. Parabéns, Renan. E também o professor dele, Iverson Dantas. Boa tarde, tudo bem? Maravilhoso. Boa tarde, boa tarde. Me conta, Renan, eu vi ali quando tu começou a dançar, tu tava com o cabelo bem curtinho. O cabelo já cresceu que só e junto com isso o talento veio junto. Foi, me conta. Teve um incentivo. Foi. Deixa, Renan, conta. Conta, conta. Eu comecei assim, minha avó começava assim a dançar. Certo. Antes era na casa dele. Tá, na casa do professor Iveson, né? Aí ela começava a dançar. Certo. Aí eu fui pra ONG. Foi pra ONG. Não, ela dançava. Hum, na ONG, né? E eu ficava sentada do lado, olhando. Gostando, gostando. Era zumba, né? Era que ela dançava? Era. Aí tu dizia o quê? Então eu podia dançar isso também, era? Aí, no final de uma aula, eu subi no palco. Do nada. Do nada, tu se jogou na dança, foi? Aí disseram, esse daí arrasa, foi? Ó o vídeo, ó o vídeo, o jeito dele dançando. Aí todo mundo fica passado. Renan, quando vê tu dançando, dizem o quê, hein? O povo queria tirar foto contigo, é famoso. É a vida do artista, o povo querendo sufocar o artista. Sufocar o artista. A gente entende, Renan, que não é fácil. Professor Iveson, preparou aí uma coreografia? Ele mesmo que escolheu. Pois então, vamos lá. A gente vai começar com uma, antes de ir pro intervalo, a gente vai com outra. Pode ser, Renan? Aqui pra trás é designa. Não quero sufocar o artista, não, tá bom? Mas depois a gente tira uma foto, eu posso dar um autógrafo ou algo assim? Pode ser. Pode ser. Vamos de malemolência? Deixa eu segurar. Bora, então deixa eu segurar o microfone. Solta a malemolência aqui, o Renan, ó. Vem ensinar tudo pra gente. A gente é rastrona. Alô, TG. Essa daqui é hit, hein, fio? Cês tão nojo, hein? Chama, fio. Hoje ela tá nojo. Hoje toda descarada. Tá passando um debó. Poxa, para, zecalcada. E se mexer, tô vai tomar. Vai tomar. Tenta copiar. A dona da porra toda na hora de balançar e sentar. Que canas a secuencia. Que canas a secuencia. Descina a secuencia. Que canas secuencia. Eita, era fascinado. Já cantou, não foi linda? A parte final era o que que eu cortei? A bundinha, a bundinha era o que? Agora mesmo, segura. Me conta, tu tem aula todo dia, como é? Assim, ali ó, a câmera. Fica à vontade, fica à vontade. Eu não faço mais aula de dança. Tu é agora da aula, tu dá aula, tu não participa. Eu gostava muito de dançar, dançava muito, no final das horas gostava muito de ir para o palco de um fã. Certo, aí tu tirou o emprego do teu professor, aí tu disse, eu vou ensinar no teu lugar, não foi assim? Às vezes ele deixava, ele se apresenta no palco. Ei, professor, agora conta, essa parceria deu mais do que é certo. Muito, muito, festas infantis, a gente já foi chamado para evento de escola, principalmente dia das crianças, festa do estudante, então dançando, aí sempre com ele chama a atenção. E podem ver... A gente dança dois minutinhos, já fica cansada. A gente não tem condições mais. Tem não, né? Com ele não, com ele você pode dançar o dia todo. Ele não cansa, ele quer mais. Obrigada. Renan, fica aqui comigo, fica com o Magali, fica com o professor Evers que eu volto já já, tá bom? Para a gente ir para o intervalo dançando mais, que agora eu vou chamar um que entende tudo de dança. Obrigado. Obrigado.